Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Agro Record deste domingo, hoje, dia 2 de outubro de 2022, dia das eleições, a cobertura completa aqui na Record TV. Mas se você ainda não foi votar, confere o nosso programa, depois você vai ou se já foi, que bom, já fez o seu compromisso do dia, agora é assistir o Agro Record. E olha só o que a gente preparou no programa de hoje pra você. Estamos na primavera, estação das flores, mas tem muita fartura também de frutas. É tempo de aproveitar para se deliciar com preços mais em conta. Pecuaristas investem cada vez mais na produção de carne de qualidade e conseguem melhorar resultados na atividade. A paixão de agricultor pelo cultivo da uva e a produção de vinho na bela cidade de Paraona de Goiás. E olha, gente, quem não gosta de um macarrão e uma boa música, hein? Eu adoro! E hoje tem aquela receitinha, claro, acompanhada de uma boa moda sertaneja. De quem me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugadas quando a passarada fazendo alvoradas. Começo a cantar com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Vem com a gente! Estamos na primavera, estação das flores, mas também é das frutas, viu, gente? Aqui em Goiás temos fartura de jabuticaba, caju, manga, melancia, tamarindo e uma infinidade. E outras frutas da estação, boa oportunidade para se deliciar e também aproveitar os benefícios dessas frutas para a saúde. E olha, gente, pagando um precinho bem mais em conta, a Lorena Gomes vai contar. Basta uma passada em Teresópolis, na BR-153, para ver as barraquinhas vendendo as frutas da estação. Nessa época do ano tem muito tamarindo. Ele é um desses frutos. A primavera é das flores, mas junto com elas vem também os frutos bem característicos que aparecem aos montes nessa época do ano. E além do tamarindo, tem outras que já surgem em grande quantidade nas ceas em Goiânia. Agora o forte é jabuticaba. Vocês vão ver que vai ter jabuticaba em todo lugar, nas ruas, feira, supermercado. Então vai ser no geral. Acabando a safra da jabuticaba, aí entra a sazonalidade, que é as frutas de finais de ano. Igual pesco, ameixa, nectarina. Então, assim, é muita fartura mesmo de fruta. E esse ano vai ser forte a produção. O clima mais ameno, a umidade voltando aos níveis normais e o início das chuvas contribuem para a produção dessas frutas. Mas tem aquelas que a gente também encontra com mais frequência no mercado. Elas não são daqui. Vêm de fora e, apesar de caras, ainda é possível encontrar por um preço mais em conta. A ameixa importada, hoje a gente está com um volume grande, que a ameixa aqui era 20, 25 reais. Você vai encontrar aí até pela metade do preço aí em algumas ocasiões. Isso é questão da abundância agora, da época. O bom é que dá para levar para casa aquela fruta importada, mas também dá para comprar muitas das nossas frutas do cerrado. A paixão do goiano, o pequi, por exemplo, já começa a surgir em uma maior quantidade nos mercados. Vem de várias partes do estado e das regiões norte e sudeste do país. A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, a EMATER, ajuda no aumento da produção de árvores nativas do cerrado. Neste viveiro da agência em Goiânia, mudas são produzidas. O principal objetivo é contribuir com a recuperação de nascentes e áreas degradadas. Neste caso específico, as mudas aqui são frutíferas e vão para os produtores da região. Os técnicos coletam as sementes e separam em pequenos sacos. O segredo para a produção de uma muda boa, vigorosa, é a semente. É uma semente boa, sabe? Então a gente coleta um fruto maduro, se possível caído ao chão, bem maduro mesmo, e a gente seleciona, procura selecionar umas sementes maiores, sem problema de manchas, sabe? Para fazer as mudas, a gente tem uma bancada aqui, que a gente prepara o substrato, que é duas partes de terra e uma de areia, e a gente coloca um pouco de adubo também, para encher os saquinhos, para depois passar essas sementes para os saquinhos. E temos também canteiros de areia, que a gente passa algumas espécies de fruteira para o canteiro de areia. É o sitiante, é o dono de uma chacra, mas vem desde o grande produtor até quem não tem chacra. Há poucos dias as sementes coletadas foram de Baru. Em poucos meses as mudas estarão prontas para os novos donos, que vão cuidar para que a árvore dê frutos e chegue até os mercados. A coleta de sementes é feita de acordo com o ciclo da planta. Então, todo ano a gente coleta semente, inclusive a gente tem um bosque aqui, um matrizeiro, que a gente coleta a maioria das sementes que a gente precisa. E a gente vai em outros produtores coletar o que precisa para interar a nossa produção aqui. Ai, gente, que coisa boa, né? Aproveitar as frutas da estação e pagando menos. É isso que a gente tem que fazer, essa ginástica ali na hora de comprar, pesquisar qual que é a fruta que está mais barata e se adequando. Não tem outro jeito. A gente dá aquela economizadinha ali na hora de fazer a feira, por exemplo, e gasta com outras coisas. Ainda faz um bem danado para saudir essas frutas agora da estação, como a jabuticaba, por exemplo. Nossa, gente, é bom demais, né? E este ano o Brasil deve bater um novo recorde na safra de grãos. São 8 milhões e meio de toneladas a mais do que em 2021. Paulo Henrique Santos conta os detalhes. Pelas projeções do IBGE, o Brasil deve colher este ano 262 milhões de toneladas de grãos. A maior safra da história. São 8 milhões e meio de toneladas a mais que na última safra. Arroz, milho e soja correspondem a mais de 90% da produção do país. O Brasil continua sendo o maior produtor de soja do mundo. Mas o grande destaque dessa vez é o milho. Depois de queda na última safra, por causa de problemas climáticos, a área plantada de milho cresceu quase 10% e a produção mais de 25%. Boa parte destinada à exportação. Os Estados Unidos, que é um grande concorrente nosso, não deve colher uma safra muito boa este ano. A gente sabe que as consequências do conflito entre Ucrânia e Rússia impedem que a Ucrânia coloque muito milho no mercado. E isso faz com que o Brasil possa participar do mercado internacional muito efetivo este ano. Para a próxima safra, que está prestes a começar, a estimativa é que a produção brasileira ultrapasse 300 milhões de toneladas. Principalmente pelo aumento da área plantada na chamada nova fronteira agrícola. Formada por terras de estados como Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Carlos é produtor rural e já está preparando solo para o próximo plantio. E está otimista que os números vão continuar positivos. O produtor está preparado, máquinas no campo, as correções de solo feitas em tempo hábil. E agora é esperar a chuva, na época adequada para um bom desenvolvimento do milho. Gente, e Goiás é considerado líder na produção nacional de girassol. Aumentou bastante nessa safrinha, viu? Entre os 15 maiores produtores do grão, 11 cidades são aqui do nosso estado. Piracanjuba está na primeira posição. Os outros municípios são Caldas Novas, Ipameri, Rio Verde e Bela Vista de Goiás, Vianópolis, Joviania, Catalão, Goiatuba, Buriti, Alegre e Tubiara. As informações são da pesquisa da produção agrícola municipal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui em Goiás, a safra de girassol neste ano foi encerrada no mês de julho. O total foi mais de 41 mil toneladas cultivadas no Brasil. 21 mil,8 toneladas foram em terras goianas, ou seja, 53,04% de todo girassol produzido no país. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, que revelam ainda que a área plantada em Goiás girou em torno de 26 mil hectares. Isso com a produtividade de 840 quilos por hectare. Gente, isso porque o girassol é de muito mais fácil manejo do que a outra safrinha. O milho, por exemplo, não necessita de tanta chuva. E muitos produtores optaram, então, pela safrinha do girassol. E o nosso estado acabou impulsionando a safra do grão. Coisa boa, resultado aqui para o nosso estado. E olha, agora chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Os cursos de pilotagem de drone do Senar Goiás ajudam os produtores no monitoramento da propriedade e alguns manejos, como aplicação de defensivos em pastagens e também em lavouras, além de oferecer novas oportunidades de trabalho. Hoje nós vamos conhecer a história de um aluno que, depois da qualificação, montou uma empresa para vender esse tipo de aparelho. Vem comigo conhecer. Vê onde está o gado, vê onde está um funcionário arrumando uma seca. Ele já consegue monitorar toda a região. É assim, explicando as vantagens e possibilidades de se trabalhar com os drones, com segurança que o Fábio está formando uma boa cartela de clientes. Atualmente eu faço a importação dos equipamentos. Tenho feito visitas na case, por exemplo, onde eu tenho alguns colegas que trabalham com venda de equipamentos agrícolas. E eles mesmos mostraram muito interesse, onde eu já fechei vários negócios. Hoje eu tenho vendas feitas na case, tenho vendas feitas para John Deere. E a gente está, aos poucos, conquistando o mercado, desbravando e quebrando o tabu. Mas antes não era assim que a fidelização dos clientes acontecia. A explicação não tinha muita propriedade, porque o Fábio não sabia pilotar os drones profissionalmente. Foi aí que ele buscou o Senar Goiás para se qualificar. Eu fiz o piloto de drone e fiz o de análise e processamento de imagem. Muito conhecimento, principalmente na parte de legislação. Não é apenas um brinquedo, é uma aeronave não tripulada, onde requer o curso, tem que ser feito o curso. É uma grande responsabilidade você estar levantando o voo com esse equipamento. O Senar Goiás oferece os cursos de pilotagem de drones, uso de drone para processamento e análise de imagens e monitoramento agropecuário. E assim como essas, tem várias outras qualificações gratuitas que podem ser usadas para empreender ou ter novas alternativas de trabalho, sejam elas no campo ou na cidade. Saiba quais estão disponíveis acessando o site do sistema FAEG Senar ou através dos sindicatos rurais dos municípios goianos. Após a pandemia, teve uma evolução muito grande na área digital e esses equipamentos só vêm para nos auxiliar no dia a dia. Muito demais, né gente? Transformou histórias. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho, mas não sai daí. Você sabe que é muito rápido, viu? Daqui a pouco a gente vai mostrar a produção de medicamentos a partir de plantas na comunidade quilombola do cedro de mineiros. E ainda, o cultivo de uva no coração do cerrado brasileiro. Um produtor tem safra de 600 toneladas por ano em Paraúna e também investe na fabricação de vinhos. Não sai daí! Estamos de volta e que bom ter a sua companhia neste domingo, dia 2 de outubro, dia de eleição. Cobertura completa aqui na Record e fica ligadinho também nas notícias do campo aqui com a gente. E ó, o AgroRecord pegou a estrada com destino a Paraúna no coração do cerrado brasileiro. Os repórteres Ana Paula Azevedo e Plínio César foram até lá para mostrar a produção de uvas. Gente, um produtor tem uma safra de 600 toneladas por ano e a produção de vinho já se destaca na região. O seu Sebastião é daqueles que não dispensa uma prosa, ainda mais se o assunto for sobre uvas e vinhos. Médico aposentado, empresário e fruticultor. A paixão pela produção de uva começou lá em 2004. No início, ele plantou 3 hectares. Na época, o seu Sebastião foi até taxado de louco por apostar numa atividade que culturalmente era conhecida apenas em áreas mais frias, como na região sul do país. Mas isso não impediu ele de seguir o sonho. A dificuldade realmente que a gente teve no início foi a desconfiança de todo mundo de achar que eu estava louco, né? O Sebastião está louco, ele está querendo plantar uva aqui no cerrado, aqui nesse ambiente que faz muito calor, muito sol, muito isso. Então é isso. Mas a gente, quando resolveu realmente plantar uva, partiu para essa empleitada mesmo, a gente já tinha estudado muito. A gente já sabia que a uva gostava muito de sol, muito calor mesmo, muita luminosidade, mas gostava mais ainda do frio da madrugada. Então isso foi muito importante, aí ter esse conhecimento, buscar esse esclarecimento, bastando tão somente adotar uma técnica adequada para a região. O vinhedo fica em Paraúm, na região sudoeste de Goiás. O município é conhecido pelo turismo, belezas naturais como as rochas esculpidas pelo tempo, que podem ser apreciadas ao longo do trajeto. Soja, milho e cana também é forte na região. É o quinto município com maior área plantada de soja em Goiás. E daqui do cerrado goiano, também saem cerca de 600 toneladas de uva por ano, produzidas na área do Seu Sebastião. Hoje são 50 hectares, mais de 30 variedades de uvas, que ele conhece como na palma da mão, basta olhar. Essa aqui é a uva Vitória, uma variedade desenvolvida pela Embrapa. A fruta não tem semente. Essa aqui é a Vitória, uma das uvas mais importantes hoje, desenvolvida pela Embrapa, uva e vinho. Lá de Bento Gonçalves e também lá no Nordeste, lá no São Francisco, na região de Petrolina, onde essa uva desenvolveu muito bem. E tem grande produtividade, que é exportada, praticamente o ano todo, principalmente a Inglaterra, é o grande país importador dessa uva. Agora, confessa aqui para a gente, tem aquela que o senhor prefere mais, que o senhor gosta mais? Eu acho que até é questão de costume de hábito dos tempos anteriores, porque nós não tínhamos uva. E a uva que chegava para nós, sempre na época do Natal, era a Niagra, a rosada, era a principal. Uma paixão que o fruticultor faz questão de repassar também para os funcionários. É uma paixão danada. E todo dia está aprendendo, e estou aprendendo com o Dr. Sebastião também, porque ele também é danado para saber desse tipo de coisa. Mas então, uva é paixão. Do vinhedo, agora, vamos entrar na vinícola, já que aprendemos um pouco sobre o cultivo das uvas. É que parte da produção vem parar aqui. São feitos sucos naturais e vinhos, rosado, branco e tinto. Primeiro, a bebida fica armazenada nesses tanques para fermentação. E depois, empara essa outra sala, onde ficam os barris, que vieram de fora da França. E uma curiosidade que eu aprendi com o seu Sebastião. O espaço tem que estar escuro e numa temperatura a 20 graus. Como diz ele, o vinho precisa dormir, descansar e envelhecer. Esse é o segredo. Ali na qualidade da uva, claro. Em 2013, o fruticultor apostou nos vinhos finos. Começou com uma rama que ele trouxe lá de Portugal. A produção deu tão certo e caiu no gosto dos clientes. Depois de muitos estudos, os vinhos finos produzidos na vinícola dele são reconhecidos mundo afora e até já foi premiado. Em 2016, para cá, devido à minha curiosidade, à minha vontade para fazer coisa diferente, a gente teve a oportunidade de trazer de Portugal uvas vitiviníferas, que são as uvas responsáveis na produção de vinho fino. Vinho que o mundo aprecia, que todo mundo toma no mundo inteiro, numa época que a gente nem sabe, né? Desde a época de Cristo você já sabe, porque já usava o vinho, né? Então, essas são as vitiviníferas. Essa tem pouco tempo. Começou em 2016, quando em 2013 a gente trouxe de Portugal algumas ramas dessas uvas, a turiga nacional, que é a principal uva de Portugal. Tudo aqui é reaproveitado. A casca da uva vira adubo e até farinha, ainda em fase de teste. Um sonho que deu certo e ainda vai render bons frutos. Curioso, inquieto, filho de paraúna. O seu Sebastião não cansa em buscar sempre mais. Não basta sonhar, né? A gente precisa realmente fazer acontecer. Eu quero fazer um trabalho da saúde ligado à uva. Isso é meu objetivo e com certeza, se Deus quiser, a gente vai dar conta. É o próximo passo. É o próximo passo. Gente, que legal. Que história maravilhosa. Parabéns ao produtor. E olha só, cada vez mais tem crescido essa produção de vinho no nosso estado. E muita gente pensa, mas será que dá para produzir vinho no cerrado? Com esse clima que a gente tem, né? É muito mais quente. Tem uma época também de estiagem. Dá e a prova está aí, viu? E aqui no AgroRecord, a gente ainda vai mostrar mais esse tipo de produção, a tecnologia empregada, nesse tipo de produção. Tem também o vinho a partir da jabuticaba. Vai ficar para uma outra oportunidade. A gente vai te mostrar. Mas que bom. E isso ajuda muito a impulsionar a economia local. A economia da cidade de Paraúna. Todo mundo ganha com isso. Olha, falar em todo mundo ganha, chegou a hora das oportunidades. Para você que está esperando uma oportunidade no mercado de trabalho, o agronegócio tem. Vamos então para a qualificação. Aproveita, pega um curso desse, faz e se coloca no mercado de trabalho. Vamos então com os cursos do Senar Goiás. A gente tem o Senar Goiás aí oferecendo o curso de cutelaria artesanal em Uruana, dos dias 6 ao dia 8 de outubro. Informações no Sindicato Rural de Uruana. E tem mais oportunidades também, dessa vez, curso de hidroponia em Caiapônia, entre os dias 10 e 12 de outubro. Informações no Sindicato Rural de Caiapônia. Tem também curso de operação de tratores e regulagem de implementos em Formosa, de 10 a 12 de outubro. Informações no Sindicato Rural de Formosa. E para saber mais sobre outros cursos do Senar, outras oportunidades, é só acessar o site sistemafaeg.com.br barra senar. E no próximo sábado, um dia de campo deve receber cerca de 200 participantes em Bela Vista de Goiás. O tema é pecuária leiteira, vai ser na Fazenda Maranata, que nós já mostramos aqui, onde o produtor Claudinei Gomes, que é mentor nessa área de produção de leite, tem conseguido ótimos resultados através dos pilares gestão financeira, manejo e genética. Esse evento que vai ter lá na Fazenda Maranata, em Bela Vista, promete muita troca de informação para quem investe ou pretende apostar na pecuária de leite. Sábado, dia 8, a partir das 10 horas da manhã. Anota aí o telefone, via o WhatsApp, para mais informações. O DDD é 11996775534. Aí na sua tela também tem o arroba, Claudinei Gomes, underline, que é o tracinho embaixo, gado leiteiro. Você pode entrar lá no Instagram para ter mais informações. Não vai perder, viu? Principalmente para o produtor, né? Que quer investir nessa área. E a comunidade quilombola do cedro de mineiros mantém uma tradição que supera dois séculos, gente. A produção de medicamentos a partir de plantas encontradas no cerrado. Quem mostra para a gente é o Saulo Lopes. No longe do cerrado, uma mistura de força e beleza. Cenário onde um musculoso jatobá se exibe vaidoso para o céu. Agarrados à terra, tem também o angico, a moreira, o bálsamo. Espécies de plantas que lançam para o alto. Um recado que a Anesília e a Ângela sabem escutar muito bem. Elas são representantes da comunidade quilombola cedro. Aprenderam que essas e muitas outras plantas podem curar. Quando os pais iam para o cerrado, sempre a gente acompanhava eles, né? Toda planta eles iam arrancar e explicavam para a gente, ensinando a gente como fazer a coleta, para que servia, como você poderia conhecer aquela planta. Então aí foi o nosso conhecimento que a gente fez desde os 8 anos de idade, né? Até cada dia a gente está aprendendo mais, né? Porque além de assim, com os pais, com os parentes, com os tios e com outras comunidades também que a gente aprende, que tem o mesmo conhecimento, né? O centro de plantas medicinais aqui da comunidade é pequeno, mas aqui é uma riqueza muito grande das espécies nativas do cerrado. São árvores, são flores, das quais são utilizados cascos, são utilizadas aí também as raízes para a produção dos medicamentos, os quais não há nenhum selo da Anvisa, mas já é a tradição oral, que passa de boca em boca e a cura vai se espalhando. Na mesa está parte da coleta que a comunidade faz nos campos do cerrado. Guaco eucalipto, sabugueiro, raiz do algodãozinho, da amarelinha, a casca do barbatimão e sementes de bálsamo. Essas sementes de bálsamo são responsáveis, segundo a Ângela, como depurativo do sangue. Aqui são produzidas 150 fórmulas para várias doenças. A Anvisa vieram aqui com os policiais e fecharam, e aí ficaram uns tempos fechados, aí a gente lutamos, conseguimos abrir, a gente não tem o selo da Anvisa, mas estamos trabalhando direitinho e estamos até hoje. O tempo passou, o trabalho nas trilhas do cerrado, manteve o ritmo. Já virou tradição na redondeza. Todos os dias tem gente vindo até a Ângela em busca de alívio. Você precisa de remédio para quê? Para gastrite. Para gastrite? Isso. Está passando mal tem muito tempo? Tem. O cachorro mordeu, aí eu fui no municipal, fiquei uns dois meses fazendo curativo, mas ele estava infectado com a leite humaniosa. Aí eu falei, vai demorar porque a infecção passou para o osso. Você acha que aqui pode ter um medicamento para você? Ah, eu acho que sim, né? Porque aqui é muito falado, né? Quanta riqueza no verde! Quantas línguas e códigos sussurram galhos, ramos e flores. Neste imenso cerrado. E enquanto houver quem traduza, entenda e mais do que isso transforme tudo em produtos fitoterápicos, a cultura e a ciência serão nossas aliadas para viver melhor. O remédio que a gente queria ter é que o pessoal, que a gente tivesse mais apoio, sabe? Principalmente dos assim que a gente não tem, sabe? Então, tem vezes, nem o município, tem pessoas do município, de mineiros aqui, não conhecem a nossa comunidade. Então, a gente quer, esse aí é o remédio que a gente queria, tivesse um jeito de passar para eles virem cá e conhecer. Ai, gente, que tudo, né? É a nossa história, a cultura que tem que ser preservada sempre e valorizada. Não só preservada, como valorizada também. Obrigada ao Saulo e a equipe dele. Imagens lindas lá da região. Mais um intervalo, mas você já sabe, né? Muito rápido, daqui a pouco, gente. Essa é para você fazer hoje, viu? Para a família inteira que vai se reunir depois de ter votado. Um delicioso macarrão, a gente vai te ensinar a fazer um delicioso macarrão aí na sua tela, ó. E, claro, sempre acompanhado de uma boa moda. E a sanfona toca, toca, toca. A galera pira, pira, pira. Todo mundo dança, dança, dança. É som da roça, 100% caipira. Estamos de volta com o AgroRecord. Não te falei que era rapidinho o nosso intervalo. E olha só, gente, uma notícia que é motivo de orgulho. O Brasil bateu recorde de certificações na qualidade da carne Angus, com aprovação de 74% dos animais com alta qualidade. Nesse cenário, os criadores buscam cada vez mais alternativas para tornar o negócio mais rentável, eficiente e profissional. Quem vai contar para a gente é o Leonardo Gonçalves. O Rogério trabalha com a recria e engorda de gado há mais de cinco anos. E na propriedade dele, no município de Anápolis, não tem só gado da raça Nelore, não. Aqui encontramos o boi com a pelagem preta e mocho, e um pouco diferente do que acostumamos ver no Nelore. De acordo com a história, os primeiros animais dessa raça foram registrados na Escócia, em 1862. Resultado de um cruzamento entre bovinos mochos do condado de Abirdim com o do condado de Angus. E de lá para cá, a genética se espalhou o mundo afora. No Brasil, o primeiro registro da raça foi em 1906, em Bagé, Rio Grande do Sul. Aqui na fazenda, os animais são criados em sistema de confinamento. O Rogério trabalha com as duas raças, tanto com Angus quanto com Nelore. Mas qual a diferença desses dois aí? Geralmente, a diferença entre os dois é a gente ver precocidade maior no Angus, né? É um animal que chega mais rápido ao abate, enquanto o Nelore demora um pouco mais tempo. E o Angus, pela precocidade característica do animal, possui um marmoreio maior na carne, uma gordura mais entremeada entre a carne, e dando uma qualidade muito grande ao produto. Então, basicamente, a diferença é precocidade entre os dois. Essa precocidade aí que você disse, é de quanto tempo? Isso significa o quê? Um ganho de mercado? É bem melhor? É, significa que o animal chega mais rápido, né? Ele vai comer menos dentro da fazenda. Ele vai ter um... Ele possui uma característica de rendimento melhor do alimento. Os animais da propriedade do Rogério são para exportação, o chamado boichina. Eles avaliam a quantidade de dentes que tem na boca, né? E pela quantidade de dentes, você sabe um pouco sobre a idade do animal. Hoje tem que ter quantos dentes para ser classificado como boichina, tipo exportação? São três dentes abaixo. De zero a três é classificado como boichina. Já o Nelore demora um pouco mais para chegar no ponto de abate. O Nelore também vem evoluindo bastante em termos de genética, né? Para se tornar um animal precoce. Antigamente a gente via abate de animais com quatro anos, cinco anos, já boi já aerado, né? Hoje não. Hoje o abate do Nelore se tornou precoce e a carne de altíssima qualidade também. Mas para o Angus alcançar o ponto de abate precoce de um ano e meio a dois anos, pesando em torno de 20 arrobas, precisa de boa alimentação. Aqui no confinamento, os animais, além da ração balanceada, eles também recebem silagem de milho. É uma dieta complementar e quem vai explicar melhor para a gente sobre essa alimentação é o Jean, que é zootecnista. O que é ideal para a raça Angus? A raça Angus é a raça mais exigente em torno de proteína e energia, por ser um animal mais produtivo. Então a gente utiliza uma dieta balanceada nesses nutrientes, que atende essas demandas dos animais. Olhando no coxo, a gente não percebe diferença no trato dos gados. A alimentação basicamente pode ser a mesma. Animais que já estão indo para a fase de terminação, com a dieta mais voltada para alimentos concentrados, mais energética e com a silagem ou volumoso para fornecer fibra, para estimular a ruminação desses animais. O Angus está no Brasil há mais de 110 anos. Com o passar do tempo, houve o melhoramento genético. E hoje, praticamente, todas as regiões do Brasil têm animais dessa raça. E uma característica é que eles são bem mansos, viu? Atualmente, estão em confinamento 53 cabeças de Angus e pouco mais de 120 de Nelore. E o Rogério está satisfeito com o resultado de ambas raças. Como eu falei, né, gente, a nossa carne, a nossa pecuária brasileira, que é motivo de orgulho para o mundo inteiro. Agora, tudo isso graças a muito trabalho desse produtor. É a tal da pecuária 4.0. Muita tecnologia empregada, uma eficiência alimentar que esse produtor busca aí no pasto para esse animal. Tudo isso dá aí. O resultado, o Angus, com uma qualidade altíssima, né, e de exportação. E isso, a gente sabe, abre portas para o mercado internacional. E vamos dar uma olhadinha, então, no mercado, nos preços, né? A gente vai dar uma olhadinha na cotação, começando, então, pela Arroba do Boi Gordo. Vamos olhar o preço semanal da Arroba Vista. Em Porangatu está R$ 260,00. Senador Canedo, R$ 267,50. A variação da semana em Goiás, negativa, 0,78%. Agora, a gente olha a cotação do milho. Preço médio semanal da saca, de 60 quilos. Em Diara, a saca está saindo por R$ 71,50. Cristalina, R$ 72. Variação da semana aqui no estado também negativa do milho, 0,7%. Chegou a hora da gente dar uma olhadinha na cotação da soja. Preço médio semanal da saca, de 60 quilos. Em Doverlândia, está sendo negociada R$ 166,75. Silvânia, R$ 167,50. E a gente fecha também com uma variação negativa da soja aqui no estado, de 0,29%. E chegou aquela hora mais gostosa aqui do Agro Record. Para tudo que você está fazendo, presta atenção, porque lá vem receita. E hoje é domingo, dia de reunir a família, os amigos e nada melhor que fazer aquela comidinha gostosa, saborosa e barata, né gente? Pois é, hoje a receita é de um delicioso macarrão. Quem vai ensinar para a gente é a dona Lourdes, ao som do Rony e Ricardo. E com participação especial do seu Valdemiro, que é o pai dos meninos. Vamos acompanhar. E a sanfona toca, toca, toca Galera pira, pira, pira Todo mundo dança, dança, dança É som da roça, 100% caipira Já virou moda, tradição virou mania O som da sanfona vai até raiar o dia O povo dança, o povo canta, o povo grita O sanfoneiro é de primeira, que só dá mulher bonita E a sanfona toca, toca, toca Galera pira, pira, pira Todo mundo dança, dança, dança É som da roça, 100% caipira E a sanfona toca, toca, toca Galera pira, pira, pira Todo mundo dança, dança, dança É som da roça, 100% caipira E moda boa Eles são naturais lá de modelo Santa Catarina Estão há mais de 20 anos na estrada Seis discos, já vai pro segundo DVD Tô falando de Rony e Ricardo Inclusive com uma participação mais que especial Que é o seu Valdomiro, pai dos meninos Gente, eu tô muito emocionada em estar aqui hoje Conversando um pouquinho com vocês Ainda apresentando pro Brasil o seu Valdomiro Porque tudo começou com ele Porque o seu Valdomiro tava me contando aqui Que o senhor teve dupla Foi de banda, de baile Quer dizer, isso tá na veia Tá no sangue Essa veia artística dos meninos, seu Valdomiro É, desde quando eles nasceram Eu tinha banda, né? Aí eles foram aprendendo a tocar Com oito anos, eles já pegavam o violão cada um E já faziam showzinho O senhor já percebeu ali que eles nasceram pra isso Pra cantar O senhor cantava de um lado Eles ali do ladinho imitando o pai Começavam a tocar um violãozinho também É, o sonho deles sempre foi uma dupla sertaneja Então nós seguimos trabalhando com eles Pra seguir a dupla, né? Tinha ensaio da banda do pai A gente tava lá no meio Era mexendo na bateria, no violão Fazendo barulho A gente do banco A gente sempre gostou muito E o pai também foi professor de música Lá no município, lá em Modelo E aí também foi Começou a nos ensinar desde pequenos Então não teve como fugir, né, Gabi? Não tinha como, gente O povo respira a música sertaneja Então vocês têm que estar aqui A gente já largou tudo e veio Vá com Deus Sejas feliz com o teu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Música Oi, mãe Salva o domínio Só lembra a dona Lourdes Quando você conheceu ela Lembra, lembra Tem que lembrar, né? Claro que não Ela tá ouvindo outra bateria Tá preparando um negocinho top, gente O negócio aqui tá chique E ter essa oportunidade, né, meninos De tá tocando junto com o pai Deve ser uma emoção também Ah, pra gente é uma alegria muito grande, né? O pai, ele é responsável por tudo, né? Ele que, desde pequeno Sempre nos incentivando E sempre acreditando muito na gente No nosso trabalho Largando, deixando de lado tudo Pra seguir com a gente Então a família toda, né? O pai, a mãe, nossos irmãos Todo mundo sempre acreditou muito na gente E somos muito abençoados Pela família maravilhosa que a gente tem E só agradecer a Deus, gente Por poder nos ter ainda, né? O pai, a mãe, o pai de gente E toda a nossa família Os irmãos também Todo mundo Essa nossa família é muito unida E vai todo mundo É... Tá no... No barco No barco Vamos Mais um modão Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O gado berrando O iambupeando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que eu nasci Lá quero morrer Agora a gente vai substituir Porque a gente vai pro lado da cozinha Porque a dona Lourdes Mãe dos meninos Vai preparar uma macarronada Que é receita de família Né? É Anota aí então Os ingredientes Da receita Da macarronada italiana Vai Um quilo de frango Uma cabeça média de alho Duas cebolas grandes Um copo de óleo Cinco tomates Uma pitada de orégano A dona Lourdes Usou os temperos aqui Sálvia Osmarim E louro E pra finalizar Salsa E cebolinha A gosto Ah, lembrando Que a massa É caseira Viu? A dona Lourdes Usou um quilo de farinha E oito ovos Bom, eu falei com vocês Que aqui ia ser Cantuinha E comida Por isso eu já tô Na parte da cozinha Inclusive já tô com a dona Lourdes Ali me esperando Já me feio Com a panela no fogo Pra botar logo Essa comida Antes, dona Lourdes A senhora como Estudou gastronomia Reformada Vou colocar uma toquinha Aqui pra gente poder Fazer essa comida direitinho Legal Dona Lourdes Enquanto eu coloco a toquinha A senhora vai me explicando O que a senhora tem De ingrediente Pra fazer o que O molho da macarronada Sim Primeiro vai o óleo Depois vai o alho A cebola E vai a carne E o resto dos temperos E vai cozinhando Inclusive esses temperos aí Tudo é da horta da senhora Sim É tudo lá Da nossa horta Da hortinha Então bora lá já Ligar essa panela aqui Dona Lourdes Enquanto a gente conversa A gente vai preparando Esse molho aqui Tá Ó dona Lourdes Essa macarronada A senhora tava me contando A senhora joga primeiro o óleo aqui Vamos botar então aqui Essa macarronada É de família Dona Lourdes É de família Como assim Veio de Da avó Como assim De família Da avó E aí passa pra mãe E aí passa pra filha Foi passando de geração a geração E parou aqui Dona Lourdes Porque a gente tem dois homens ali Que não sabiam nem a receita Esse picorreiro ali Mas é verdade Sabiam? É verdade Nós vamos ter que aprender agora Eu espero que vocês aprendam E a senhora Teve três de uma vez Que a gente achou Que era só Só as coisinhas lindas aqui Os dois São três São três Me conta isso Tem uma menina No meio desses homens É Tem uma menina Arroz Mas ela não canta com vocês Ela comentou cantando Ela cantava no início Quando a gente Quando nós começamos a cantar Ela cantava com a gente Mas ela é muito tinda E não era o que ela realmente amava fazer E aí ela acabou desistindo Não ia seguir com a hierarquista Inclusive ela fica atrás do pau Fica aplaudindo Fica só aplaudindo Eu perguntei pra eles Se era feito só no Natal Eles falaram que a senhora faz Faz sim Faz sempre É o nosso prato preferido Entendi Ah, eles ligam Ah, mas sabe macarão que nós vamos lá Mãe, prepara aí Hoje nós queremos macarão Estamos no caminho Aí ela Ela já prepara Aqui tem umas especiarias bacanas Coisas que eu nunca vi na vida É A sálvia, né? E osmarim Que isso aqui é coisa do italiano, né? É, né? Que bota no tempero do macarão, né? Osmarim Osmarim Vamos cozinhar aí Sim Gente, eu ia pra mesa Mas antes Chegou uma presença Que ilustre nesse momento Acabou de chegar da escola João Pedro Nove anos de idade Que é filho do Ricardo Não é, João Pedro? É Gente, e a gente ia pra mesa comer, né, João? Porque tu tá com fome, né? Só que antes eu fiquei sabendo Que o João canta também Eu não tô acreditando nisso Mais artista Aí tu vai fazer um showzinho aqui pra nós Só tem artista mesmo Só tem artista nessa família Sim É filho e neto de artista É Então bora cantar? Bora Eu quero ver se você canta mesmo Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo E vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô indo Que ela me pede sem roupa Eu faço rir Que que é isso? Olha o sorrisado Coisa linda, gente O que você quer ser quando crescer? Ah, é isso De quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugadas Quando a passarada Fazendo alvoradas Começo a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá cantando No Jequitiba Coisa boa, né, gente? Que delícia de receita também Pra você fazer hoje Obrigada, né? A todo mundo envolvido aí Realmente deu água na boca E essa musiquinha já dá uma animada Pro nosso domingo E falando em animada A gente vai ficando por aqui Muito obrigada pela sua companhia Pela sua participação Sempre É muito importante ter você Aqui com a gente Todo domingo Não esquece o nosso encontro Sempre às 10 horas da manhã Nos domingos, viu? Tenha um excelente domingo Exerça a sua cidadania O seu, né, sua cidadania Seu direito a votar Vai lá, faça o seu papel Como cidadão E não esqueça Que a cobertura completa Das eleições É aqui na Record TV E até o próximo domingo Uma semana abençoada pra você Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau